Eu vou pular em vocês, mas as mais claras de gols foi a deles, as mais claras de gols foi a deles dali Eu não perdi o gol de frito, eu fazer um gol e ficar segurando a bola lateral, ficar fazendo a bola sem cartão Ele pegou a bola, eu perdi o gol, eu não perdi o gol, eu não perdi o gol É muito fácil, o cara fazer o gol e ficar segurando a bola, fazer falta na defesa e não levar cartão Aí vai fazer sempre, não tem que botar moral no jogo, não tem que dar uma bola, não, tu não sabe apitar, bota outra Do mesmo jeito que você acha que foi cartão ali, teve outro lance que foi cartão que eu não dei também Não, você deu cartão para a Hans aqui no meio de campo, ali não era o último nome que desce cartão para a Hans Por que tu não desce lá? A situação da jogada, você viu não? O lance de Hans não? Tiago que diga, nunca ganhei de Caio Marinho, depois de uma vez tu compra um apito e vem apitar É porra, tu quer jogar e apitar também? Só quem pode fazer isso sou eu, pai Você apita em sério, pessoalmente, não Eu apitei não, velho, você acha que o lance prejudicou você? Vai, 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 vai pra cá e dá um freio aí, velho, o lance O lance? 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 Não, só tem que profissional aqui, só tem que profissional, ei Amanhã vai buscar para ir para o Sport e estar fazendo jogador Vai para Hans, Marinho e o Alisson É não, velho, você e os caras aqui, pô Ei, porra, gato Você e os caras aí, ó